Olá, meu nome é Mônica, tenho 46 anos, eu moro no estado do Ceará, na cidade de Aracati. Eu conheci a Mari em maio de 2019. No ano de 2015 eu já tinha feito uma busca no YouTube atrás de Balé Online, mas na época o que eu encontrei não era satisfatório para mim, era vídeo muito curto e que não tinha uma continuidade, né? Então com isso eu abandonei. Nesse intervalo de 2015, 2019, eu já tinha matado esse sonho do Balé dentro de mim. Eu já tinha realmente aceitado dentro de mim que eu nunca ia conseguir fazer aula de Balé por questão de tempo, por questão de horário, por questão da cidade onde eu moro. Eu voltei no YouTube e fui procurar Balé Online. Nessa minha busca, que não foi muito longa na época, eu encontrei a Mari. Aí pronto, eu fiquei encantada, né? Assisti vários vídeos da Mari. Fiquei fixada mesmo, né? Aí em seguida veio a semana do Balé Online. Aí eu fiz a semana do Balé Online, fiz bem direitinho. Aí em seguida veio a oferta, veio o curso, né? Pra eu adquirir o curso, né? Quando veio esse curso, foi justamente na semana do meu aniversário, né? Eu tive um impasse financeiro, mas com o apoio da minha filha e de um amigo meu, eu fui e comprei o curso, né? E me dei de presente. Na realidade, pra mim, meu melhor presente foi o presente, foi o curso do Balé Online, né? Porque aí eu começava uma jornada no Balé. Nós, na fase adulto, nós não temos muitas oportunidades, vamos dizer assim, pra gente, pra gente, pra gente, não, né? A gente não tem essa oportunidade de... dessa realização mesmo, eu posso dizer. Essa realização pessoal, né? E o projeto dela, ela proporciona isso pra nós, né? Pra mulheres maduras, né? Que um dia teve um contato com o Balé e não conseguiu ir adiante, ou então nunca teve um contato com o Balé, enfim, né? E assim, o Balé Online, ele só me proporcionou ganho. Eu ainda não tive nenhum apego, por isso eu sempre digo, vale cada centavo. Valeu e vale cada centavo, né? É o investimento que eu faço, que eu fiz e faço em mim, e vale cada centavo. Porque o que o Balé me proporciona não tem preço, né? O que o Balé Online me proporcionou e me proporciona não tem preço. Por quê? Porque através do Balé Online, eu tive maior consciência corporal, eu tive ganho de flexibilidade, maior consciência de si mesma, né? Se for comparar a Mônica de 2019, antes do Balé Online, e a Mônica de hoje, é uma Mônica completamente diferente. Hoje eu sou muito mais dona de mim, né? Muito mais. E outra coisa, uma coisa que eu considero super importante, antes eu tinha tempo pra todo mundo, eu tinha tempo pros filhos, pro marido, pra limpar a casa, pra trabalhar fora, pra fazer isso, pra fazer aquilo, mas eu não tinha um tempo pra mim, né? Eu não tinha um tempo pra mim. Depois do Balé Online, eu digo, ah, peraí, agora esse tempo aqui é meu, né? E não foi fácil, não. Teve uma, vamos dizer assim, uma briga, né? Entre aspas, pra eu conquistar esse tempo. Porque as pessoas que moram ao Teu Redão, elas te amam, mas elas ficam meio que acostumadas. Você sempre tá a serviço dela, né? E na hora que você se depara e diz, não, agora eu vou ter um tempo pra mim, aí é diferente, né? Mas é legal, sabe? É legal demais quando você chega assim, pras pessoas que você ama, as pessoas que amam você e diz, não, agora sou eu, peraí, agora é minha vez, eu vou fazer o que eu gosto, né? Então, tudo isso, né, foi proporcionado só depois do Balé Online. E nessa hora que você tira um tempo pra você, você se percebe, né, como pessoa, como ser humano, você se percebe o que você tem de melhor dentro de si, né? Então, assim, o Balé Online, ele me deu esse empoderamento feminino, né? Que eu acho que tava meio que perdido, né? Eu tenho um ortopédico que me acompanha, toda vida que eu vou pra ele, eu faço questiones aí que eu faço Balé Online, ele assim, como assim? E assim, ele mesmo, ele como ortopédico que me acompanha, ele tem visto as minhas melhoras físicas, né? A minha melhora de saúde mesmo, fisicamente falando. Eu tô observando que eu tenho ganhos, né? Se eu me, quando eu me lembrava, né, dos poucos vídeos que eu fiz, os ganhos que eu já tive mesmo no Balé em si foram muitos, né? Eu tenho ganhado até graciosidade, que eu sou meio estabanada, vamos dizer assim. Eu tenho ganhado, eu percebo mais, um braço mais alongado, uma postura mais ereta, entendeu? E eu acho que é uma construção, uma construção que tá só evoluindo. Música 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 Música